Nacional Tribus, inscreva-se, comente e compartilhe. Pássaro Marrom, São Paulo para Campos do Jordão. Aviação Cometa, de São Paulo para Poços de Caldas, Minas Gerais. Pássaro Marrom, de São Paulo para São José dos Campos. Pássaro Marrom, de São Paulo para Hipopiara, Bahia. Viação Gontijo, para Mossoró, Rio Grande do Norte. Pássaro Marrom, de São Paulo para Campos. Viação, Gontijo. Pararapiraca, Alagoas. Esse voo que vai pra viajar agora é ruim. Eu achei o cometa antigo é melhor pra viajar. Expresso do Sul, para Rio de Janeiro. Hoje o surmo vai encerrar. Vamos lá. Vamos lá. Águia branca, para a vitória da conquista, Bahia. Águia branca, para a vitória da conquista, Bahia. Aviação litorânea, para a ilha Biala. Aviação Gontígio, para a Umenara, Minas Gerais. Passar o marrom para São José dos Campospe. Via São Cometa, para Campinas, via Bandeirantes. Paraná, para a vitória da conquista, Bahia. A serviço da Caixara, Campinas, para Porto Alegre. 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 Aeroporto de Guarulhos via Rodoviário Tietê. Expresso do Sul, para Rio de Janeiro. Viação Nova Horizonte, para Baíra, Bahia. Viação Montijo, para Minas Novas. Viação Montijo, para Porto Alegre. Viação Águia Branca, de Vitória da Conquista para São Paulo. Viação Montijo, para Porto Alegre. Viação Montijo, para Porto Alegre. Viação Montijo, para Porto Alegre. Viação Santa Cruz, de São Sebastião do Paraíso, para São Paulo. Viação Cometa, São Bernardo do Campo, para São Paulo. Transisac, Foz do Iguaçu, para São Paulo. Transisac, Foz do Iguaçu, para São Paulo. Transisac, Foz do Iguaçu.